Estamos de volta aqui no Mando News pra falar de Pousão! Hoje, terça-feira, é aquela, é o dia de voltar aos treinos após a viagem cansativa até Ponta Grossa, no Paraná. A equipe voltou aos treinos hoje no CT, no Centro de Treinamentos, às margens da BR-459. O Iago Almeida foi até lá e um dos entrevistados, o técnico Roger Silva, que fala da atenção, do foco aí, para deslanchar o ataque do Pouso Alegre, que tem finalizado pouco e pedido gols feitos. Após dois jogos fora de casa e apenas um ponto conquistado, o Pouso Alegre voltou aos treinamentos nesta terça-feira, aqui no CT, e atuou com bola em campo. O elenco está focado para enfrentar o Náutico no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, no Manduzão. Para o técnico Roger, o principal trabalho que deve ser feito nesta semana é no ataque. Cara, hoje eu quero focar nessa última bola, a gente tem que pôr essa bola para dentro. Não tem como, cara. A gente precisa focar nisso. A gente está construindo até lá, cara. A gente está colocando a bola na área para a gente botar e a gente não está tendo a competência de empurrar. Então é focar nisso. É um começo de trabalho. Desde o começo eu disse que ia ser difícil, é uma série ser bem difícil. Eu vou sempre lembrar que nós somos uma das menores folhas do campeonato. Daqui a pouco isso pesa um pouco nesta terça-feira final. Daqui a pouco jogadores um pouco mais jogados, um cara mais experiente, um cara com um pouco mais de bagagem, talvez tenha um pouco mais de tranquilidade. Mas não é lamentar. É aprender com os erros, foi isso que eu disse no vestiário. Daqui a pouco um ponto era importante, você vai pontuando e vem para dois em casa. Mas a gente tem dois jogos em casa agora, fazer a lição de casa e voltar ao nosso lugar, que é o G8. Durante a partida contra o Operário, na última rodada, o time teve algumas oportunidades de estufar as redes, mas falhou nas finalizações. Roger lamentou o resultado fora de casa, mas voltou a citar que o time jogou bem. Realmente não foi o resultado que a gente esperava, acho que a gente produziu para poder sair na frente, para poder colocar um pouco de pressão em uma equipe que já estava muito pressionada pelos maus resultados em casa. E aí a gente acaba falhando ali na última bola, não tendo a tranquilidade para colocar essa bola para dentro. Isso tem feito diferença. A gente lamenta, lamenta porque acho que foi mais um bom jogo nosso, um equilíbrio, uma posse boa. As ideias estão claras, que a gente tem trabalhado, mas a gente precisa realmente caprichar nessa última bola, melhorar essa finalização, esse terço final que é falado hoje, para a gente poder conseguir vencer. Não tem outro jeito, você só vence no campeonato colocando essa bola para dentro. Defensivamente a gente tem feito um bom trabalho, não tem como negar, mas focar um pouco mais nessa última bola, essa semana. Ao ser questionado sobre ter retirado o ingro do time titular e mantido o César como improvisado no ataque, Roger foi cirúrgico e disse que seu foco é usar todo o elenco disponível durante a temporada. Bom, essas são as opções que os treinadores têm que achar na equipe e eu gosto de uma frase, acho que do Abel, que a gente é pago para tomar decisões e decisões difíceis. Eu vou sempre na meritocracia, eu acho que o César tem entregado muito na parte tática para nós, é um cara que tem se dedicado muito, você pega o GPS, você pega as ações. Se ele tivesse feito o gol, talvez hoje vocês termineiam de gênio, então o futebol ele anda, as coisas elas andam muito perto, muito próximo uma da outra. A opção de tirar o ingro é que eu precisava um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade ali nesse terço final e ao meu ver deu certo, que as oportunidades foram criadas para a gente fazer os gols e aí a gente lamenta por não empurrar a bola para dentro. Eu sempre falo que eu vou usar sempre o grupo, todo mundo que está disponível, eu uso, cara, eu não me apego a 10, 12 jogadores não, eu uso. Até por isso, desde o começo também, sempre falei que eu ia ter um grupo enxuto, poucos caras, para a gente poder rodar o grupo, para ter opção. Náutico e Pouso Alegre são empatados com 7 pontos na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Náutico fica à frente nos critérios de desempate. E tem novidade no elenco, viu? Após algum tempo fora, atuando pela Ponte Preta e pelo Ipatinga no Campeonato Mineiro deste ano, Luanderson retorna ao Pouso Alegre e já está focado em entrar e reestrear. Esse ditado aí, o Bom Filho da Casa Torna, fico muito feliz com o retorno, né? Essa torcida, esse time aqui maravilhoso, onde eu me sinto em casa, me sinto muito, muito em casa mesmo. Muito feliz por esse retorno e espero continuar dando muita alegria, espero conquistar os objetivos do clube, que com certeza são os mesmos que os meus, né? E assim a gente vai crescendo, tendo um progresso, uma evolução durante a competição até chegar ao final. Outra equipe, outra competição nessa sua volta, o que a gente pode esperar diferente do ano passado para essa temporada? Somente a mais. Mais vontade, mais dedicação, mais união, né? Mais companheirismo, tudo a mais. Nada de que venha comprometer o grupo, que venha colocar o grupo para baixo, não. Eu vim para somar, vim para fazer o que o professor Roger pediu junto com a comissão inteira. Luanderson, fisicamente, você estava parado desde o Campeonato Mineiro. Fisicamente, como é que você está agora? Não estou tão abaixo, não. Estava assim, sem um clube, né? Mas estava em atividade. Estava em atividade, com o personal, fazendo academia, fazendo esse tipo de coisa. Claro que não é a mesma coisa, né? Estar treinando num clube e estar treinando fora a parte. Mas, questão de cinco dias, uma semana, o Luandos está aí, voando, para poder estar pronto, apto, para qualquer tipo de jogo. E esse trabalho com o Roger? Ele já teve uma conversa com o treinador, com a equipe? Como é que está sendo esses dias? Tive uma conversinha com o Roger, uma conversa leve. Acho que, no decorrer da semana, a gente vai ter ainda mais umas conversas, alguns ajustes, né? Porque eu nunca trabalhei com ele. A gente já jogou contra, né? A gente já tentou trabalhar junto na Tretic e tal, mas é isso. Ouvir o que é que ele tem para dizer e dar seguimento no trabalho dele. Agora fica na expectativa, então, de estrear novamente, reestrear. Com certeza. A expectativa é sempre a melhor. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A CIDADE NO BRASIL